Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel Frila e esse é o Produtivme, um canal dedicado a trazer dicas de ferramentas de produtividade para você. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode organizar de uma forma bem simples, bem descomplicada, as suas finanças. A gente vai conseguir colocar aqui todas as transações, o Notion vai entender se é uma transação que é positiva ou negativa e vai te dar uma somatória aqui do seu mês, o compilado de se você está com saldo positivo ou negativo. Bem simples, bem rápido e passo a passo. Curtiu? Então fica aqui comigo que a gente já vai começar. Então vamos lá, produtivos, vamos começar a controlar nossas finanças. O primeiro passo que eu fiz aqui foi criar um database, beleza? No formato de tabela, onde eu tenho as minhas transações. Coloquei todas as transações fictícias com valores fictícios, então vamos começar assim. Bom, basicamente eu coloquei o nome da transação, então conta de água, conta de luz, meus frilas, internet, enfim. E coloquei os valores dessas transações, beleza? Ok. O que acontece aqui? Se eu simplesmente conseguisse somar todos esses valores, eles estariam errados, porque alguns são de saída, outros são de entrada. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer com que o Notion entenda o que é saída, o que é entrada. Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma nova coluna, vou colocar aqui como tipo de transação, beleza? E aí eu vou colocar como um select. E aí eu vou colocar que é uma transação de saída ou que é uma transação de entrada, beleza? Então vamos ver o que é saída aqui. Conta de água, saída, conta de luz, internet, compras, streaming, beleza? E aqui é entrada. Então ok, informei para o Notion o que é saída, o que é entrada. O próximo passo aqui é que eu pretendo realmente somar esses valores, eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso. Mas eu preciso falar para o Notion se esse valor é positivo ou negativo. E é por isso que eu criei a coluna do tipo de transação. A gente vai colocar aqui, eu não vou nem colocar o nome ainda, mas eu vou colocar uma fórmula. A minha fórmula, pessoal, e eu tenho vários vídeos sobre fórmulas, se você quiser dar uma olhadinha no card aqui, eu tenho uma playlist só disso, beleza? A fórmula que a gente vai usar é a fórmula IF. Então IF, que é C, vamos colocar aqui que o tipo de transação, ou seja, a coluna tipo de transação for igual a saída, beleza? O que ele vai fazer? Ele vai colocar menos e aí a gente vai colocar o valor. Se não, valor, e aí eu fecho aqui, vou te mostrar. Então tudo que é saída, ele colocou o sinal de negativo na frente. E tudo que não é saída, ou seja, que é entrada, ele colocou... Na verdade ele não fez nada, ele só colocou o próprio valor. E aqui eu vou colocar como valor real, beleza? Então veja que agora o Notion já conseguiu entender o que é saída, o que é entrada. Voltando aqui rapidamente para a fórmula, basicamente eu falo assim. Se essa propriedade do tipo de transação for saída, menos o valor. E o valor eu estou colocando aqui. Se não, coloque o valor novamente. Então ok, agora que a gente fez o Notion entender se é entrada, se é saída, se é positivo, se é negativo. Então vamos continuar aqui e compilar todos esses valores no próximo bloco. Então vamos lá produtivos, vamos dar continuidade aqui. Mas antes eu tenho o meu recadinho para dar para você, que é... Caso você esteja vendo esse vídeo e não seja inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Tem vídeo novo toda semana. Eu sempre trago assim passo a passo, trago também conteúdos práticos. Então vai ser muito legal ter você por aqui, porque eu tenho certeza que os próximos conteúdos vão te ajudar tanto quanto esse. Bom, recado dado. Então eu já sei que você está inscrito. Vamos dar continuidade aqui. Dando continuidade pessoal, basicamente é o seguinte. Eu tenho aqui então a minha database de extrato e agora eu vou criar uma nova. Então é a table inline, certo? E vou colocar aqui o nome dela como mês ref, só como mês ref, que significa mês referência. Vou deletar essas duas colunas, como eu sempre faço. E aqui eu vou colocar o nome do mês, certo? E aqui eu vou colocar como agosto, que é o mês que nós estamos agora. Vou deletar as demais, eu não vou utilizar por enquanto. Então eu fiz aqui uma tabelinha para segurar o mês. E aí eu vou fazer uma relação entre essas duas databases para ter o meu controle. Vem aqui. Vou colocar como mês. E vou colocar aqui como relação mês ref. Ok? Lembra pessoal, se você viu alguns vídeos atrás, eu falei da importância de você nomear o database. Então é por isso que eu achei bem fácil essa database para poder fazer a conexão. Vou colocar todos eles, todas as minhas transações aqui como mês de agosto. Para a gente poder seguir a lógica aqui. Vou comprimir. Beleza? Para ficar melhor aqui para visualizar. Então beleza, eu consegui conectar o mês com as transações. Perfeito. Vamos então para o próximo passo. Não vou colocar o nome na coluna ainda. Que vai ser usar o Hullup para trazer os valores. Então a única relação que tem entre essa tabela, o mês ref, é com o extrato. Beleza? O que eu quero trazer é o valor real e eu quero trazer um agregado que é o Sun. Então dependendo do que você selecionar aqui, ele vai trazer algum tipo de informação para você. Aqui a soma, você pode trazer a média, o valor mínimo, o máximo. Enfim, a gente vai usar a soma. E veja você, eu já tenho aqui, vou colocar o valor, o valor mês. E aí eu já tenho o saldo que ainda tenho de todas essas transações, que é 114.06. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar uma nova transação aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui que eu pago o Notion, por exemplo. E que eu pago, sei lá, tem uma equipe, então eu pago 350 reais. Certo? E aí eu vou colocar como uma transação de saída. E vincular o mês de agosto. E vamos ver o que vai acontecer agora. Olha, agora eu tenho um saldo negativo de 235,94. Então, funcionou. A gente conseguiu de fato conectar com o mês de agosto. A gente conseguiu de fato fazer um agregado do valor, sem ter que ficar digitando. Porque uma outra opção que a gente teria é, eu tiro o tipo de transação, eu tiro o valor real, e eu coloco o sinal de negativo quando for uma transação de saída. Eu acho um pouco ruim, porque depois eu poderia no futuro filtrar só o que foi saída em mês de agosto. Ou o que foi entrada em mês de agosto. Então, se você quer trabalhar no futuro, conseguindo organizar os seus dados e ir mais pra frente, de repente, entender melhor como você tem gastado o seu dinheiro, ou como você tem ganhado o seu dinheiro, olha, segue essa lógica que vai ser bem melhor. Beleza? Curtiu? Então fica comigo que eu tenho um último recadinho pra você. E aí, produtivo? Curtiu o exemplo de hoje? Você não tem mais desculpa pra não começar a se organizar, hein? Olha só, é muito simples. Eu também deixei um link aí pra você poder baixar o template, caso você queira. E se você pensou na questão das finanças num contexto mais empresarial, mais o dia-a-dia corporativo, deixa no comentário. É um assunto que ainda tem muita lenha pra queimar, tem muito que a gente explorar. A gente poderia trabalhar com vários conceitos aqui, centro de custo, de responsabilidade, enfim, nossa, é um assunto que vai longe. Então deixa aí no comentário o que você achou, me dá esse feedback, é muito importante pra mim. É muito importante também pra orientar que tipo de conteúdo que a nossa comunidade precisa. E é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço, se você ainda não curtiu esse vídeo e ficou até aqui, curte o vídeo, que realmente vai ajudar muitas pessoas que precisam começar a se organizar, beleza? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.